Moradores da Zona Leste de São Paulo que há dois meses estão com as casas alagadas entraram em confronto hoje à tarde com a Polícia Militar. O tumulto foi em frente à Prefeitura de São Paulo e quem está lá é a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. As pessoas foram recebidas pelo prefeito, Carla? Olha, era o que os manifestantes pretendiam, Maria Lídia. Boa noite, mas eles queriam falar justamente sobre a situação deles diretamente com o prefeito Gilberto Kassab que não os recebeu, não. Bem, eram cerca de 200 moradores do Jardim Pantanal e também do Jardim Romano, os dois bairros da Zona Leste de São Paulo que há dois meses hoje estão alagados. Para o protesto eles trouxeram garrafas com água suja e também cobras que teriam sido capturadas na enchente. Houve confusão quando os soldados da PM formaram um cordão para isolar os moradores e impedir o acesso deles à Prefeitura. Os moradores ficaram revoltados e aí, imagine só, os soldados da PM usaram spray de pimenta e cacetetes para conter o protesto. Bem, ao jornal da Gazeta, o comando da Polícia Militar disse que vai investigar supostos excessos da tropa durante esse episódio de violência hoje aqui em frente à Prefeitura. Bem, no fim das contas, depois dessa confusão toda, uma comissão de moradores conseguiu ser recebida pelo secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo a quem foram repassadas as reivindicações das famílias que estão vivendo na enchente. Bem, os moradores querem de imediato a abertura das comportas da barragem da Penha no Tietê para escoar a água, querem também uma indenização pelos prejuízos e moradia para as famílias afetadas. O prefeito Gilberto Kassab, que não participou desta reunião, prometeu estar presente num futuro encontro com a comissão, possivelmente na sexta-feira. Maria Lídia. Carla, que o prefeito não perca essa oportunidade de receber a comissão que hoje, infelizmente, ele não recebeu. Quando o homem público tem a chance de olho no olho das pessoas que vivem os efeitos dessa calamidade, que a culpa não é do prefeito, todo mundo sabe disso. Ele também, na administração pública, tem um enfrentamento que vai além até das próprias possibilidades. Todos sabem que isso é problema que vem de tantas administrações há muitos anos. Entretanto, receber uma comissão de moradores que estão sofrendo tanto, há dois meses, literalmente, debaixo d'água, com as suas casas inundadas. A chance do prefeito, olho no olho das pessoas, expressar compreensão, solidariedade e até justificar os seus próprios limites. Que oportunidade perdida. Tomara que ela seja resgatada na próxima sexta-feira, como você acaba de nos dizer, Carla. Uma boa noite.